Tocai em uma fazenda fora de Merrigin. Fecho meus olhos pensando na Hazel, mas acabo tendo aquele sonho de novo. Mesmo sonho, hein? Isso mesmo. Não consigo afastar ele. Estou bem agora. Descanse um pouco. Não. Tenho que mostrar pro Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom. Cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite. Um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente. Então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda a ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando o nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho, Paul, quando fomos encurralados. Tô tentando, tô tentando. Você tá bem? Desculpa, Paul. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir pra casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tem o Pearson. Busquem cobertura. Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo. Eu tenho uma. Guarda pra si, Stiles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos. Acho que sou o favorito dele. Puta merda. Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto vai pra direita. Protejam a caixa. Avançando. Vou cobrir você. Pera, eu abaixo a cabeça. Estão expostos. Aproximação pelo leque. Ele está saindo da cobertura. Estão tentando mudar de posição. Ação de inimiga, adiante. Obvimentação, inimiga. Entrando. Eu estou. Estão tentando mudar de posição. Jípes de chucrute chegando. Eles estão recuando. Tem bala. Pega a recuação. Ah! Ação ativa para cima. Almas, oito horas. Eles estão recuando. Casa limpa. Avancem para a igreja. Merda. Tem mais na rua. Arremessando granada. Arremessando granada. Arrastem cobertura. Arrastem cobertura. Abaixem. Eles estão conseguindo. Esqueridos lá fora. Arrastem eles para a cobertura. Peguei. Arrastem eles de lá. Eu te cubro. Arrastem cobertura. Eles estão controlando a rua inteira. Jogando granada. Vamos seguir em fila. Granada. Inimigos a caminho. Para cá. Primeiro andar. Primeiro andar. Primeiro piso. Primeiro piso. Alguém. Arrastem cobertura. Fila. Alguém. Aguim. Eles estão mortos. Alguém. Peguei eles. A Rua tá limpa! Sinto! O que não? Na porta da igreja! Ok, Darius, você abre a porta! Para onde eles foram? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar. Os chucrudes deixaram suprimentos. Abasteçam-se antes de irmos para a torre! Merda! Petralhadora, primeiro andar! Na cobertura! Abaixo! 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 Arremessando granada! Arremessando granada! Banda!!! Certo, ambos pra baixo! Abaixados! Saqueiem eles! Cuidem dos flancos! Abertura! Acabem com eles! Continuem! Certo, tá lindo! A igreja é nossa! Daniels, de olho naquelas armas! Daniels, de olho naquelas armas! Estão abatendo nossas caças! Suspense, Tielo, vamos lá e destruam aquelas armas! Vem sargento! Daniels, Stiles, vocês vigiam da torre comigo! Estou feliz que vai ser você lá em cima! Sem pressão! Não se preocupe, eu te dou cobertura! É bom mesmo! Todo mundo subindo! Vamos logo! Nas escadas! Espero que não tenham medo de altura! Isso importa? Não! Vamos! Sobe aqui! DROCA! DROCA! Peguei! O tiro foi longe! Foco! Jucrudes confiando o Susman! Tirem eles de lá! Inimigos ainda do lado do carro em chamas! Inimigo, primeiro andar! Daniels, acerta os franco-atiradores! Vejam as janelas! Manda mais fogo pra lá! É isso aí! Alemães! Blanco esquerdo! Tem uma outra arma antiaérea no código! Ela não é tripulada! Fique de olho nela! Estão perto! Lança chamas! Vejo ele! Acabem com aquele lança-chamas! Eliminado! Acabem com eles! Derrubem o lança-chamas! Granada! Protege os nossos! Mais dois! Elimine o resto! Atirando! De olho no Susman! Se prepare! Certo! Estão avançando! Usa fogo supressivo pra poder eliminar as armas Fleck! Chucrudes perto de tal em chamas! Pelo! Tiro! Tiro! Mais uma! Ele tá ferido! Daniels! Acerta os franco-atiradores! Abre o caminho! Mais dois! Peguei ele! Alemães! Flanco esquerdo! Tem uma outra arma anti-aérea no parque! Ela não é tripulada! Fique de olho nela! Eles chegaram na arma Fleck! Lança chamas! Vejo ele! É isso aí! Muito bem, Daniels! Eliminhe o resto! Você consegue! Encurralaram o Susman! Bom tiro! Respire! Troca no pelotão! Isso! Conseguiram! Eles estão encurralados! Semilagatas avançando na praça! Estão encurralando os rapazes! Atira nas torretas! Acabem com eles! Não estão movendo! Atira nas armas! Eliminado! Estão chegando perto das armas Fleck! Chucrutes no telhado! Não deixem que fiquem em vantagem! Peguei um! Um último! Daniels! Chucrutes no final da rua! O tiro foi longe! Pelo tiro! Estão sendo atacados por trás! Semilagatas atrás deles! Peguei! Eles estão sendo cercados! Droga! Os alegões cercaram eles! O que foi isso? Deve ser o Turner! Continue! Deem cobertura pra eles ajudarem o Zuzman! Falaram o Zuzman! Ele não levanta mais! Estão faltando uma Água Fleck! Isso! Uhul! Se atacarem os da Fleck, estão tentando os espaços aéreos! Senhor! O canhão anti-aéreo está na gente! Todos pra fora! Já! Pegada! Vão! 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 Se atacarmos a pele, estão jogando-os! Senhor! O canhão anti-aéreo está na gente! Ah, Jesus! Vão! 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 Estou aqui! Pegure! Não! Cuidado! Saiu do caminho! Sai já daí! Rápido! Vão! 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 O que é isso? Mexa esse porra! Ai merda! Vamos, pula! Ai merda! Vamos, pula! Ai merda! Vamos, pula! Fica quase lá! Cuidado! Por acaso tenho asa, soldado? Não, sargento! É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha! Ah, droga! Já perdi dois homens bons lá! Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas! Vamos! Não vejo os Usman! Droga! Eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter eles! Ateira posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Atacando o inimigo! Defendam sua posição! Vamos! Eles precisam de cobertura! Fogo supressivo! Continuem! A arma ainda tá atirando! Fica na minha comida! Granadas e fumaça aqui! Estão correndo para as estradas! Os churros vão tentar tomar nossa posição! Granada! Usam lança-chamas para espalhar eles! Zé! A arma ainda tá atirando! A arma que renda, na frente! Se é muro que a cor deles! No flanco esquerdo! Danios! Granadas e fumaça! Não vejo os Usman! Droga, eles estavam juntos com a torre de Zabu! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Defendam sua posição! Volvos, eles precisam de cobertura! Volvos, supressivo! Continuem! A arma ainda está atirando! Estão correndo para as escadas! Os chucrudes vão tentar tomar nossa posição! Usam lançar chamas para expulsar eles! Granada! Tenho fumaça e granadas extras! Cuidado nas escadas! Estão saindo da cobertura! Ei, Daniel! Tenho fumaça e granadas! Tenham fumaça e granadas! Tá e meio fumaça e granada! No Terceiro de Fora! Sendiam fumaça e granada! Da esquerda! Sim, sargento! Posição de chucruti amistada! Muito bem! Temos que marcar a zona alvo para os pés 47! Denels, coloque uma fumaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Ô caipira! Eles vão bombardear nossa posição se você não marcar o alvo! Quer que bombardeie a gente? Que bombardeie de potência Daneels! Joga a fumaça vermelha para marcar o faixo para os pés 47! Ele está saindo da cobertura! Granada de fumaça, Daniels! Lança essa sinal de fumaça, Daniels! Lança essa sinal de fumaça, Daniels! O que quer que bombardeie a gente? Oh, caipira! Eles vão bombardear nossa posição se você não marcar o alto! Pronto! Estão chegando! Lança essa sinal de fumaça, Daniels! Arremessando granada de fumaça! Fumaça! Opa! Jesus! Sosman! Pode deixar! Bom trabalho, homens. Vocês deram o máximo. Pegaram os miseráveis em fuga. Foram soldados de primeira categoria. Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, Sajendo? Talvez estivesse errado sobre eles. Vocês têm feito corpo mole, rapazes. Fui muito suave com vocês. Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos. Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho. Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo. É por isso que precisamos agir para valer. Certo, estou dentro. Capturamos Merigny. Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos, mas estamos mais encrencados com o Pearson do que... Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris. Mas como uma cobra encurralada pode... Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos para qualquer coisa. Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE. Algo grande está acontecendo. Quem que está? Davis está aqui. Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Merigny e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas... Esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a SOE. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes vivem em Prawley e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Merigny. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau dará suporte. Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercour. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Blindagem pesada. É um Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você, os Eusman, estavam tão entusiasmados em Merrigan e vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o fracoteirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora o oficial. Mande-se dizer. Tiro brilhante. Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, Fica com o Crowley. Avançar. Shhh. Cuidado. Muito bem. Vamos indo. Tiro brilhante. Não podemos deixar ele ir! Arremessando granada! Arremessando granada! Jogando! Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley! Avançar! Shhh! Cuidado! Muito bem! Vamos junto! Aaaaaaah! Não podemos deixar ele ir Lançando granada Arremessando granada Jogando 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 granada Granada! Olha aí, cara! Play em baixo! Plug-up! Surthame! C'estinho, não é? É isso aí! Fique! 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 Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?